Oi gente, bom, hoje o vídeo do canal vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Vocês que me acompanham há um tempo, já viram que eu mudei o cabelo várias, várias, várias vezes com o Hugo. E eu já fui loira, cabelo inteiro loiro, já foi só as pontinhas, já fui natural, já fui chanelzinho, já foi ele compridão, já coloquei aplique, que mais? Fiz, agora ele tá marrom, a cor dele natural é preta, mas agora ele tá marronzinho, tá super bonitinho. E faz um tempo que eu tô querendo mudar ele assim radicalmente, sabe? Fazer umas coisas bem diferentes. E hoje eu tive essa oportunidade de uma parceria que a gente fez com o Yellow Salon, do Hugo Vietro, maravilhoso, e da Trues, que é uma marca maravilhosa que a gente tá usando lá no salão. E nossa, sério, eles têm produtos incríveis, mas enfim, acompanha aí, espero que vocês gostem, eu também espero que eu goste. Sério, tô com medo, um pouquinho. E aí 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 Amém. 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 Agora nós vamos utilizar o shampoo do passo 1 da linha Miracle. Vamos utilizar o passo 2 que é a reposição de lipídios e o passo 3 que é a reconstrução. Amém. 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 Amém.